O deputado Márcios Machado concedeu moção de aplauso ao professor Wander Gonzales de Lages. A homenagem reconhece o zelo e o comprometimento que levaram a conquista de títulos nacionais e internacionais de natação. O professor natural do interior de São Paulo treina crianças e jovens há mais de 20 anos na Serra Catarinense. O professor Wander faz um trabalho extraordinário. Já levou alunos daqui para a seleção brasileira de natação. Isso nos orgulha bastante. É um trabalho com amor, com dedicação. Ele faz de vez em quando, quando necessita, para poder levar as crianças que não têm muito apoio do Estado em relação a isso, faz uns jantares extraordinários. Muita gente apoia a família, os amigos, para que eles possam realizar esse sonho de levar um jovem para um mundo que é do esporte, um mundo que traz vida e vida com qualidade. Entre as conquistas do professor está a convocação pela Seleção Brasileira de Natação do jovem de Lages, Cauã Eduardo da Silva Matias, de 14 anos, que disputou os Jogos Sul-Americanos Escolares no Paraguai em dezembro de 2019. Familiares e colegas acompanharam a homenagem do parlamento catarinense ao professor, que destacou a importância da moção como mais uma motivação para continuar o trabalho pelo esporte. Quanto mais motivado você estiver dentro do seu trabalho, você vai trabalhar melhor, você vai desempenhar melhor. E todo mundo tira proveito disso, a comunidade, as crianças, os pais, né? Então eu acho que todo mundo ganha. Quando a gente trabalha motivado, principalmente tendo essa homenagem, essa percepção do trabalho que a gente desenvolve e que é importante para a comunidade, é muito importante para mim. Então eu acho que todo mundo ganha.